Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e converso com Renato Franklin, CEO da Movida sobre a abertura de capital da empresa. Renato, a gente falou no último bloco sobre o início da companhia e a entrada da JSL em 2013. Essa entrada da JSL também visava já a abertura de capital desde o início? Muito obrigado, Sambrana. Não, a gente começou realmente, não estava nos planos a abertura de capital. A gente tinha sim um ciclo, primeiro ciclo de três anos, passava por construção, ganho de capilaridade, ganho de escala. E a partir desses três anos, o objetivo era vamos rentabilizar o capital investido e aí a JSL começar a colher frutos do que foi investido, a construção de um modelo de negócio rentável como a Movida. Acontece que a gente foi até bem surpreendido pelo tamanho da demanda que a gente começou a capturar e trazer para o mercado com as soluções que a gente trouxe para o mercado. Então, quando a gente trouxe o carro de varejo, trouxe as inovações de tecnologia e facilitou o processo de aluguel de carro, veio muita demanda de pessoa física. Isso possibilitou uma taxa de crescimento significativa, não só da Movida, mas da indústria de aluguel como um todo. E aí, naquele momento, final de 2016, a gente começou a avaliar, sim, porque sem o IPO, a gente tinha que reduzir bastante o crescimento, rentabilizar a companhia, ficava um negócio bastante rentável do ponto de vista de sustentabilidade, de rentabilidade. No entanto, a gente tinha de diminuir muita taxa de crescimento e captura de novos clientes. E a Movida... A gente dizia que ia ter que injetar mais dinheiro na empresa. Para poder crescer, a gente precisaria injetar mais dinheiro, o que não fazia parte do plano de negócio sem o IPO. Então, um dos cenários era seguir sem o IPO, crescer mais normalidade, uma taxa de um dígito e ir rentabilizando a companhia. E outro cenário, que era a possibilidade de o IPO, ela deixava com que a Movida tivesse uma taxa de crescimento significativa, uma captura de clientes e reforçasse um posicionamento de marca que a gente foi conquistando, de ser uma marca que traz inovação, que traz novos clientes, que está crescendo, sem dúvida nenhuma. E isso gera um ciclo positivo para a empresa. Então, quando a gente fez conta e fez o valuation dos dois cenários, mesmo deixando um desconto bom na mesa, fazer um IPO num momento desse, onde você ainda tem um histórico curto, você acaba deixando um desconto grande na mesa. Mas fazia sentido, dado o potencial que a gente tem de crescimento da companhia, de rentabilização da companhia, de mudança das margens, dos indicadores, trazendo aí um negócio bastante diferenciado num contexto da economia brasileira que a gente vive hoje. Isso que eu ia te perguntar. Vocês abriram capital depois de um longo período de empresas fora da Bolsa. Fora da Bolsa, quando digo abrindo capital mesmo, não follow on. O que levou a empresa a escolher pela abertura de capital num momento tão ruim da economia brasileira? Porque 2016 também foi um ano ruim. Vocês já cogitavam em 2016 abriram capital e abriram capital no começo desse ano. O que levou a empresa a olhar o mercado de capitais como uma boa opção? Sem dúvida, assim, é nosso dever olhar as alternativas que tinham naquele momento. A gente tinha alguns benefícios que é, por a gente estar dentro da JSL, que já era um capital aberto, a gente já tinha grande parte da governança de capital aberto. A gente já tinha em forma trimestral, já tinha grande parte da governança corporativa. Não tinha, era conselho independente, R independente. Então, a gente preparou-se em toda a documentação para poder sondar o mercado e ver. Vamos ver as alternativas que a gente tem para capitalizar a empresa e continuar o crescimento. Então, a gente fez um pilot fishing em dezembro de 2016, quando a gente fez uma rodada com investidores estratégicos, tanto no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e fora, fomos na Europa e Estados Unidos, para ouvir o mercado e ver, pô, será que tem espaço para a gente fazer um IPO ou será que realmente está fechada a janela de mercado, como dizem aí todos os bancos. Então, a gente foi conversar com apoio grande de uma estrutura de bancos. Nós montamos uma lista de bancos para nos ajudar bastante forte, que foi bastante importante nesse momento. E aí, ouvindo os investidores, a gente ouviu o seguinte. Primeiro, todos os investidores acreditavam muito nos fundamentos de longo prazo do Brasil. Eles estavam, sim, preocupados com aquele momento, no momento de curto prazo ruim, mas todos muito otimistas com certeza de que o longo prazo é positivo. E o case da Movida foi muito bem recebido. É um case, como você bem colocou, um IPO conceitual. Ou seja, você tem uma empresa pequena que cresce, como se fosse uma startup, cresceu bastante, atingiu uma escala considerável, então já com 2 bi quase de faturamento ali, e que você tem marca reconhecida, transformação no mercado e com muito potencial de crescimento. Então, quando a gente dividiu ali para poder montar, a gente falou, pô, faz sentido, acho que a tese de investimento tem espaço. Então, vamos seguir com essa linha para a tentativa mesmo, que você tem que montar e aí partir para o World Show. Então, é um desafio bastante intenso, foi muito questionado em termos de risco Brasil, de contexto Brasil e do case Movida. O que é a Movida? A gente estruturou nessa tese, basicamente, isso defendendo em cinco pilares. Primeiro, a gente está num mercado, que é o mercado de aluguel de carros, um mercado em transformação, com grande taxa de crescimento, crescendo 15% ao ano nos últimos 10 anos, e com um alto, ainda muito pouco penetrado. Então, grande possibilidade de crescimento ainda maior. A gente tem 500 mil carros de locador para 50 milhões de carros. Se a tendência é mudar do posse para uso, a tendência é a indústria de aluguel crescer bastante. Segundo, nossa capacidade de crescimento, isso aí os números já mostrava, então, se sair de 90 milhões para 2 bi, mostrava a capacidade de crescimento da Movida. Terceiro, um modelo de negócio muito diferente, então, uma estrutura organizacional linear, estruturado não como cada negócio, mas uma empresa moderna, escritório aberto, rápida tomada de decisão, trazendo muita novidade para o mercado, frota diferente, então, que também foi reconhecido pelos clientes. Quarto, o pilar de inovação e tecnologia, isso hoje faz parte de qualquer indústria, ninguém sobrevive sem isso. O brinco é que a gente tem um direcionamento claro de tecnologia e inovação para a experiência do cliente. Então, para a gente, tantos aplicativos cresceram com a indústria parecida, por quê? Porque é muito fácil, você com três cliques, você pega o serviço. Aluguel de carro precisa chegar nisso. Estamos longe, mas o que a gente implantou já mudou bastante, já possibilitou trazer muito cliente. E o quinto, como a gente já tinha feito a capilaridade, aberto todas as lojas, montado a estrutura da capilaridade nacional, o grande investimento de infraestrutura estava pronto. Então, agora, já fazia sentido o IPO. Então, acho que essas cinco coincidências possibilitaram a gente fazer um IPO bem sucedido e dar continuidade ao nosso plano de negócio, continuando a desenvolver a companhia. Qual é o tamanho hoje da movida? Em termos de número de funcionários, o faturamento, eu falei 1,9 bilhão de reais até o terceiro trimestre. Vocês têm uma estimativa de quanto vocês chegam até o fim do ano? A gente não pode falar de futuro, por ser um empresa de capital aberto, algumas coisas mudam. Mas se a gente pegar os últimos 12 meses terminados no terceiro trimestre, já 2,4 bi. O terceiro trimestre já é um pouco maior. Então, se você anualizar o terceiro trimestre, a gente está falando uma faixa de 2,5 bi. A gente está já falando uma companhia consolidada com 2,5 bi de receita. Temos hoje 3 mil funcionários, temos 240 lojas contando renta a cara e seminovos. Temos uma gestão de frota hoje com mais de 17 mil carros, crescendo bastante também com frota executiva, frota administrativa e comercial. E, basicamente, o tamanho da companhia. Agora, falando do IPO, o IPO aconteceu, a abertura de capital aconteceu em fevereiro, foi isso? Isso, 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Logo depois, no dia 17 de maio, a gente teve as delações da JBS, dos irmãos Batista. Muitas empresas que estavam pensando em abrir capital frearam depois daquilo. Você acha que se fosse depois, vocês teriam aberto capital? Sem dúvida nenhuma, fica mais difícil, porque qualquer ruído que dá, e a gente vê isso só de olhar os números da Bolsa, o dinheiro sai com muita força quando acontece esse tipo de coisa. Porque o investidor está investindo, sim, em uma empresa, mas tem o risco Brasil por cima. Então, pegar uma janela positiva fora um pouco desses momentos mais conturbados ajuda ao investidor apostar. No caso da Movido, quando a gente abriu capital, a gente estava quase meio a meio estrangeiro e brasileiro. E hoje a gente já é 70% estrangeiro. 70% investidor estrangeiro. Então, sem dúvida, para o mercado de capitais brasileiro, ainda é muito importante a crença do investidor estrangeiro no mercado, na economia local, nossa aqui, e nos fundamentos que vão levar essa economia a ser cada vez melhor. A Movido captou mais de R$ 600 milhões, R$ 640 milhões, foi isso. Hoje ela está avaliada em quanto? Qual é o valor de mercado da Movido? Hoje o nosso valuation é pouco mais de R$ 2 bilhões, ainda é um valuation com bastante desconto em relação ao que a gente, esse valor de mercado em relação ao nosso valuation interno. E muito porque a gente ainda tem um track record pequeno, ainda estamos trabalhando no fortalecimento de processos, na rentabilização da companhia, como eu falei, a gente veio de um ciclo de construção. Então, se você faz o market cap pelo valor de hoje, se você faz um valuation com os fluxos futuros, obviamente a gente entende que tem um desconto grande em relação ao múltiplo. E essa é a opinião até dos analistas de banco, quando eles comparam e você pega valor em bolsa versus o price target de todos os analistas ou da média dos analistas, é um grande potencial de valorização. Então, a gente acredita que temos muito ainda a construir. Ela abriu capital a quanto? R$ 750. R$ 750. E hoje, quanto que ela está contando? Hoje, a ação está mais ou menos um pouquinho abaixo disso. A gente teve uma valorização grande no início, até um pouco exagerada pelos números que vinham entregando. Quando teve em maio lá esse primeiro susto da economia, a gente sofreu um pouquinho o papel, depois recuperou de novo. E aí, mais recentemente, o varejo como um todo, acho que deu uma sofrida no final de ano. O estrangeiro está realizando performance de fundo e realizando mesmo os resultados dele do ano. Então, a gente sentiu o mercado retraindo um pouquinho, derrubou um pouquinho o valor da ação. O papel ainda continua com bastante demanda, muito forte. Até pelos últimos números, estamos com mais uma conquista. Vamos entrar no IBRX 100, as 100 empresas mais negociadas na Bolsa a partir de 2018. Então, bacana pelos números que a gente já tem de liquidez até agora. E hoje está mais ou menos nessa faixa. Qual a quantidade de ações que está girando na Bolsa, que estão girando na Bolsa? Hoje, a gente tem 35% da empresa em free float, então isso aqui gira na Bolsa. A gente está com um volume diário próximo de 10 milhões de reais. E vocês pensam em colocar mais na Bolsa? Por enquanto, não faz parte da estratégia de curto prazo. Até no valuation que fez, não faz sentido. Nosso foco agora é crescimento orgânico e rentabilizar a companhia, aumentar o lucro líquido para trazer o valor de fato para o valor das ações. Qual que é o lucro líquido dela? Qual foi o ano passado e esse ano como está? O ano passado, a gente entregou em torno de 40 milhões de reais. E esse ano, a gente já está entregando 50% a mais de lucro em relação ao ano passado, nos nove meses findos no terceiro trimestre. Então, a gente deve ficar em torno disso, 50% acima do ano passado. A gente sofreu bastante no cenário macroeconômico, afetou bastante a nossa indústria com a questão de roubo de carro. Então, se você pegar em todas as linhas de eficiência operacional, margem bruta, a gente teve uma evolução significativa. E o que não permitiu entregar realmente um lucro ainda maior seria a questão do roubo de carro, que a gente está implantando várias ferramentas antifraude, rastreamento de veículos, uma força, uma equipe grande de recuperação de carro para poder realmente não ter esse impacto grande no resultado. É muito alto o índice de roubo? Muito alto no Brasil. O índice de roubo no Brasil, ele chegou quase 5%, dependendo do modelo e da região, ele chega a 5% dos carros daquela região roubados anualmente. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, é isso. E a gente está próximo da média de mercado. Então, a gente tem acompanhado a média de mercado por região. A gente tem uma grande exposição em mercados de varejo e de lazer, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso afeta bastante. Infelizmente, a situação do Rio, acho que não é nem dúvida para ninguém. A situação é difícil e a gente está tendo que implantar muita coisa que gera custo para a empresa, mas para conter essa questão do roubo de carro. A gente vai falar sobre isso em um outro bloco. Tá bom. Vamos contar mais sobre inovação e o que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Obrigado. E no próximo bloco, conversaremos sobre o mercado de locação de veículos no Brasil. Legenda Adriana Zanotto